Sobram-se muito de uma primeira-dama, mas a gente não tem muita estrutura para poder trabalhar. E eu cheguei com muita vontade de trabalhar, acho que vocês já ouviram essa história, em 2018, quando eu falei para... Quando eu vi um vídeo de uma criança com epidermólise bulhosa, alguém conhece aqui essa doença, epidermólise bulhosa? São aquelas crianças que são queimadas, elas vivem queimadas, perdem os movimentos das mãozinhas, dos pezinhos, e elas vivem muito pouco, perdem todo o couro cabeludo. E eu vi esse vídeo, passando ali no feed, meu marido já estava começando a sua campanha para a presidência, nem eu confiava nele, porque o homem não tinha tempo de televisão, não tinha dinheiro. Falei, não vai dar certo, mas amém, Deus pode fazer alguma coisa. E um dia, inocentemente, dentro do meu banheiro, missionária Ilda, eu orei ao Senhor e falei, Pai, Senhor, se um dia o Senhor me permitir chegar no poder, eu usarei esse poder para poder ajudar as pessoas. E aí, só que eu caí na besteira de falar isso dentro do ministério, um dia louvável para as doenças raras, e o veículo, alguns veículos de desinformação postaram, Michele faz pacto com Deus para estar no poder. Então, a gente vê que a cada dia, quando a mulher se projeta, quando a mulher tem um propósito, ela vai sofrer esse tipo de violência política. Ela vai sofrer essas baixezas, essas pedradas do mal, porque nós sabemos, nós sabemos que nós temos muitos filhos adotivos do pai da mentira, aqueles que vêm para construir narrativas, para assassinar a sua reputação, para falar mal dos seus filhos, porque eles sabem que quando mexem com os nossos filhos, eles mexem conosco e acaba desestruturando a nossa base. Mas hoje eu quero mandar uma mensagem para uma parcela pequena, esses filhos adotivos do pai da mentira e dizer para vocês, eu chorei muito, eu tive depressão em 2019, eu pensei em morrer por tantos ataques que eu sofria da mídia e eu cheguei só querendo fazer o bem, como muitos aqui fazem o bem e sofrem. Eu cheguei aqui só para fazer o bem. E infelizmente, eles atiravam pedradas, falavam mal das minhas filhas, chegaram a falar mal da minha filha que estava completando, às vésperas de completar 12 anos, uma jornalista usou uma palavra de baixo calão com a minha filha. Isso entristece o coração de cada mãe. Mas eu quero dizer para vocês que hoje eu sou a mulher que eu sou, eu me tornei a mulher forte que eu sou graças a pedradas de todos vocês. E hoje eu tenho até que agradecer, porque se eu não tivesse passado por todas essas dificuldades, hoje eu não estaria ali lutando fielmente, com unhas e dentes, pelo que eu acredito, pelo que eu quero fazer pelo meu Brasil. Então, eu estou aqui para passar uma mensagem para vocês, que vocês que estão aqui e que pensam em se candidatar, as pedradas virão. O assassinato de reputação vai acontecer sim, mas não percam as esperanças, porque nós devemos confiar no nosso propósito, nós devemos confiar na nossa missão, nós estamos aqui porque Deus, Deus permitiu estarmos aqui. E eu tenho vivido isso desde 2018, quando o meu marido sofreu um atentado pela extrema esquerda. E eu sei o que nós passamos, temos sequelas até hoje, eu e as minhas filhas, o meu marido, temos limitações sim. E para alguns veículos de comunicação, nós estamos nos vitimizando. Mas não tem problema, não, porque aquele, aquele que é grande, ele está vendo tudo. Aquele que é grande, ele fará justiça. A justiça do homem, ela pode até não acontecer, mas a de Deus, ela é certa. E eu confio piamente na justiça de Deus, porque hoje eu sou, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, eu sei a mulher que eu sou, e eu estou aqui neste momento, no momento do PL Mulher, para influenciar mulheres, para dizer para vocês, mulheres, não desistam dos seus sonhos, não desistam dos seus propósitos, não desistam das suas missões, porque eles vão tentar paralisar. não desistam dos seus sonhos, 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 não desistam dos seus sonhos,